Porque a gente quer ouvir o povo. Se a gente souber responder, a gente responde. Se tiver perguntas aí... Por que surgiu muito? Por que as mulheres não podem entrar na maçonaria? Paulinho gosta de responder. Essa aí é a primeira que vem. A maçonaria é para aperfeiçoar o homem. Mulher já é perfeita e não precisa disso. Brincadeira, lógico. Tem que ter uma resposta séria. E isso tem várias respostas. Uma delas é que... Há uma coisa mística no assunto que não dá para explicar. Mas tem um cunho místico. E, como eu falei, ela começou nas guiudas de pedreiros da Inglaterra. Você não imagina uma mulher, naquela época, frequentando um lugar que só tinha homem, só tinha pedreiro. Então, essa é a pessoa. Tem um lado histórico. E a gente não gosta de mexer em tradição. Começou assim. Tem que manter assim. E tem um lado um pouco místico. Agora, eu vou desmistificar esse negócio. A mulher participa. Primeiro, porque se ela não deixar, você não entra. Segundo, a maçonaria criou, as chamadas Ordens Paramaçônicas, que são ordens que a maçonaria criou e ajuda a sustentar. E tem aí a participação, a gente chama de Filhas de Jó e Garotos do Arco-Íris. Uma tese desse grupo, teve até a Fátima Bernardo outro dia. São ordens para meninas de até idade X, não lembro agora de qual, participam do Arco-Íris e depois participam das Filhas de Jó. São dirigidas normalmente por esposas de maçons. é feita a reunião delas dentro das lojas matrônicas e nós homens não temos acesso. Nós não sabemos o que passa lá. Elas brincam e falam, é a vingança. A gente só sabe que é orelha esquerda. A esquerda. É brincadeira. Orelha esquerda ardei, eu estou falando mal de você. A direita, eu estou falando bem. As duas, eu falo, para de brigar com a minha causa. Nenhum, eu falo, estou esquecido, estou isolado. O respeito que a gente tem pelas cunhadas e pelas esposas, a gente vai tratá-las como damas. Erramos, erramos. Às vezes você sai do riscado e tal. Mas aí você está... A diferença é que eu estou observando. Eu sei que eu saí e vou voltar para a linha. Mas a gente não sai só com elas. A gente sai, às vezes, você sai com alguém que trabalha com você, você sai com alguém que você nem conhece, com alguém no trânsito. Então, pô, é assim... As mulheres, elas são importantíssimas dentro do sistema. Elas têm um convívio perto. Repito, existem ordens para maçons que funcionam dentro da maçonaria com a ajuda dos maçons, que são as mulheres que dirigem. E, repito, nós não temos acesso ao ritual delas, ao que elas fazem. Fazem muita benemerência, muita, e a gente ajuda do que pode. As meninas vêm, fazem rifa, fazem um monte de coisa, e fazem bingo, e fazem festa, e fazem de tudo. E a gente dá o suporte, da medida do que a gente pode. Como tem uma ordem infantil, chamada ordem Demolay, que são para garotos, são para meninos, que também dirige-se a parte ritual delas. Engraçado. A parte dos meninos Demolay, eu tenho acesso, eu posso entrar e assistir, eu sei como funciona. A das meninas, o homem não entra. Então, ela tem uma participação decisiva, e a maior de todas as participações é, se ela não quiser, você não entra. Tem o poder do veto, né? Ela tem, ela tem o poder do veto. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma